Eu não posso esquecer, eu estava brincando com o Juliano, mas o Santos, eu sou sueco, estou vendo a decisão de um time que é campeão do Brasil contra um time da segunda divisão. Então o Palmeiras tem todo o favoritinho, tem teoricamente até a obrigação de ganhar, mas o Juliano mudou completamente o ritmo do Santos contra o Bragantino. Em pouco tempo esse Santos já tem uma cara nova, uma temporada que teve que se reformular, chegaram vários jogadores novos que se encaixaram muito bem, o Juliano ficou afastado por muitos jogos, mas já volta com o ritmo tanto que marcou. E eu acho assim, se o Santos fizer o primeiro tempo que fez contra o Bragantino no domingo e o Palmeiras fizer o primeiro tempo que fez ontem contra o Novo Horizontino, o Santos é super favorito. O time do Santos jogou muito mais contra o Red Bull Bragantino do que o Palmeiras ontem contra o Novo Horizontino, que para mim foi o pior primeiro tempo do Palmeiras nessa temporada. Então assim, vejo esse confronto de domingo pensando nesses dois últimos primeiros tempos, esses dois últimos jogos de cada um, muito equilibrados. Tudo bem, o Novo Horizontino é um time superior ao Red Bull, um time muito organizado, tem um planejamento, um projeto, tem vontade, eliminou o São Paulo, mas vejo o Santos até um pouco favorito do que o Palmeiras no jogo de domingo.